Seguinte, tamo de volta aqui no Yu-Gi-Ohzão da Massa, de volta aqui no Dual Link, desculpa a demora, mano, desculpa galera, desculpa a demora, mas é que eu tava trabalhando nesse vídeo aqui, mano, tava aqui estudando, reunindo informações, pesquisando, porque eu vi que tinha algumas perguntas que estavam me fazendo com muita frequência, mano, aparecendo direto lá no Face, Twitter, aqui nos comentários, então eu resolvi logo fazer esse vídeo aqui pra tentar ajudar quem perguntou, quem ainda vai perguntar, quem nem pensou em perguntar, vai ajudar todo mundo aqui, o negócio é doido. E antes que eu me esqueça, enquanto eu tava aí nos meus estudos bolados, eu achei um material muito útil aí na net, que foi de um gringo, o Dark Project M, eu vou deixar o link aí pro texto original dele aí na descrição, tá em inglês, não tem imagem nenhuma, é só texto, 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 mas lá ajuda bastante também, se você quiser ver uma coisa mais completa, tá lá. Ih, cachorro maldito. Então, primeiramente, muita gente aí nova e já antiga também fica me perguntando várias vezes também, qual o pacote que eu devo abrir, mano, o que que eu abro aqui, mano, não sei o que que eu abro, o que que eu abro, onde é que eu gasto minhas gemas? Então é o seguinte, mano, você tem que ficar ligado em qual deck você já tá mais próximo ali de montar, qual dos decks bons, né, você deve, você deve conhecer os decks bons aqui, estão no top da balada, é você com a sua gama de card, porque eu não conheço a conta de vocês aí, né, não sei o que que vocês tenham ou deixam de ter, então vocês que tem que olhar lá o que você tem, os decks lá, qual você tá mais próximo de conseguir fazer, aí você vai atrás das cartas desse deckzão seu aí, né, tinha o mano do Face lá, que ele perguntou se valia a pena, ele tava com deck de ninja, deck de ninja é caro pra caramba de fazer e tal, mas ele faltava só uma Trap UR pra ele, aí ele perguntou, vai fundo, mano, faltando uma carta só não, agora não para mais não, vai lá, situação dele era essa, ele queria montar um deck, faltava uma carta só ali, mano, é meio ruim de conseguir ela, né, uma carta UR num pacote gigantão de 200 cards, mas mesmo assim, faltava uma só, o deck é bom pra caramba, então vale a pena. Então vocês que conhecem as contas de vocês, as cartas de vocês melhor que ninguém, dá uma olhadinha nas cartas que vocês têm, dá uma olhadinha nas cartas dos decks que vocês querem fazer, qual tá mais próximo lá de vocês, que vocês já tá quase fazendo ali, e vai atrás. Mas agora, se você nunca comprou nada, nenhum pacote, se você tá chegando agora no game, ou tá voltando, né, depois de muito tempo e passou várias coisas e você não sabe o que fazer, agora sim que começa o vídeo de verdade, mano, e agora é essa pessoa que eu quero ajudar, moleque. Aí então que eu fiz aqui um mini guia, estudei pra caramba e vou tentar passar aqui as minhas indicações, não é coisa definitiva, o supremo do jogo não, aqui é mais a minha opinião e tal, que eu vou tentar ajudar da forma que eu puder. Mas ó, primeiro também, se você tá chegando agora no game, nunca jogou e tá um Yu-Gi-Oh!zinho, mas quer aprender aqui, esse aqui não vai ensinar o básico do jogo não, eu quero só falar umas paradinhas de deck inicial aqui. Pra aprender o basicão do jogo, eu até pensei em fazer alguma coisa, mas eu dei uma olhada, uma pesquisada e vi um vídeo do Crazy, cara, eu falei Crazy, né, bem feio, do Crazy, mano, Crazy. E eu achei o vídeo dele até bem explicado, falou bem e tal, então dá pra você ter uma noção melhor assistindo o vídeo dele, vou deixar na descrição pra o basicão do game, você vai aprender tudo lá, vai ficar a par desses detalhezinhos lá no vídeo dele, achei bem da hora. Mas seguinte, mano, você chegou aqui no jogo, vai chegar agora, vai ter lançado o GX, então assim que você chegar no jogo, vai ter campanha do GX que vai te dar 3 bilhetes SR e 2 UR, por cada dia, assim, consecutivo, cada dia você vai ganhando um, então em uma semaninha ali, sei lá, né, 5 dias você vai pegar todos esses bilhetes, 3 SR e 2 UR, vai ter o Bingo do Mokuba, esse é muito bom, porque ele vai dar ouro, gema, vai dar controlador de inimigo, metal morfo, então duas cartas aí que além de ser boa pra caramba no geral, pro nosso deckzinho aqui, vai ser show. E também você vai ganhar umas 2.500 gemas por aí, de boas-vindas, que acho que até, se você jogar isso aqui até dia 6, assim, se você entrar no jogo agora, sei lá, se você tá vendo isso muito depois, talvez não tenha, mas até dia 6, sei que quem começa no jogo ganha essas gemas, os bilhetes e tal, porque eu criei uma conta nova pra ver, né, a situação lá, por isso que eu tô falando, eu demorei pra fazer, porque eu tava vendo tudo, mano. Você vai ganhar bilhete, vai ganhar cartinha lá no Bingo do Mokuba, vai ganhar gemas marotas lá também, então já vai dar pra começar de boa no game, seguindo o que a gente vai tentar aqui ensinar o melhor possível. Então bem, com esses bilhetes aí que você ganhou, 3 bilhetes SR, 2 UR, né, vai ver aqui na plaquinha, ó, mudar bilhete de card, e o que importa mesmo é o bilhete SR, o que eu indico pra vocês, como você vai ter 3 SR aí, o que eu indico é você pegar 2 controlador de inimigo, 2 controlador bonzão, que esse card vai em qualquer deck, é a melhor card, mano, a melhor card do jogo. E pega também 1 ataque unido, pega 2 controlador de inimigo e 1 ataque unido, isso já tá feito, ataque unido é a melhor carta pra farm, mano. Porque o terceiro controlador de inimigo a gente vai pegar lá no Bingo do Mokuba, ou você pode também pegar 2 ataques unidos, porque o que você precisa pra farm é ter 2 ataques unidos, aí você já tá feito. E 1 controlador, aí você vai pegar o segundo lá no Mokuba, e o terceiro você pode pegar também ganhando o bilhete SR na ranqueada. Mas da mesma forma que com 1 ataque unido você pode fazer também decks de farm bom, usando lá o Recuperar Magia e tal, então também é uma escolha que vai de vocês. Mas eu indico pegar 1 ataque unido e 2 controlador aqui, então já tá meio caminho andado. Você já vai ter 3 controlador, contando com o do Bingo do Mokuba. Então só com o Bingo e com esses bilhetes aí que vocês ganharam, vocês já vão tá com umas cartas maneiras já pro nosso deck que eu vou recomendar já. Você vai ganhar também o R lá no bilhete do GX, mas aí você gasta o que quiser, que o R, tanto faz. E o deck inicial que eu recomendo, que eu mais recomendo e não é de hoje, o cara é brabo desde o começo do game, desde que eu comecei a fazer vídeo e já falo que, mano, pai iniciante, o cara é brabo. Porque, claro, que lançaram cartas desde lá, que também deixei ele continuar sendo o mais recomendado, né? Que é o de Mako, mano. Eu tô usando o Mako aqui, vamos ver qual é essa versão aqui. Eu tô com umas 3 versões aqui pra mostrar. Pronto, é o de Tubarão. Aqui eu não vou explicar exatamente o funcionamento do deck, porque já tem vídeo no canal. Eu também usei ele no torneiozinho que a gente fez. Eu até usei ele e até venci o número 1 lá do Brasil na época. Lá, mano, o Leandro aí um salve. Então também não é qualquer deck, não é qualquer... Não é qualquer postinha não, rapaz. O negócio é bom. Tem também o deck de Natura, que é outro que é bem rapidinho de fazer. Porém, na moral, Natura é sorte, cara. Natura não adianta. Natura é sorte. Jogo de azar é proibido no Brasil. Não gosta de brincar com a sorte. Então, não, eu indico o Mako. Porque o deck de Mako não é o melhor de todos, porém ele tem chance de vencer praticamente qualquer deck. Com boa consistência, sem ficar contando nem com a sorte, né? E também que se não praticamente, com esse esquema que eu falei, você não vai gastar gema. Quase praticamente, mano. O único card aqui que é de pacote mesmo é o Menino Estrela, que tá lá no Age of Discovery. Mas ele é N, Age of Discovery é mini pack. Você pega ele rapidinho lá, papum, já foi. O resto, as cartas principais, chave mesmo, são ou do Mercador de Cards. Ou você vai pegar como recompensa evoluindo o Mako. Vou passar aqui rapidinho. Esse aqui é só uma das versões. Tem mais duas versões aí, mas tem várias versões de fazer. Mas esse aqui é a que mostra mais monstro, só pra ter noção. Tubarão Martelo, esse aqui pega no Mercador. Incisa Traenta, o nível 38 do Mako. O Asdeu das Profundezas é Mercador. O Minotauro é do Mercador também. O Mestre Ostra. Quando você joga lá ranqueado, PVPzinho, você pode, quando atingir um númerozinho de vitória, você vai ganhar um bilhete R, que aí você pode trocar lá. E eu recomendo pro nosso deck pegar o Mestre Ostra, que ele é muito bom. O Quebrador do Azul Perdido é recompensa de vitória contra o Mako. Então você vai ter que ir aqui no portão, enfrentar o Makão aqui em qualquer nível, que ele vai ter chance aqui de te dar no final do duelo um Quebrador do Azul. Como é um card R aqui, você é só enfrentar ele de boa, que você vai acabar dropando esse cara. E é bem da hora. O Controlador, você vai pegar um no Bing e dois lá no bilhete SR. Ou se você quiser, você pode pegar dois ataques unidos em um controlador. E o outro controlador você vai ter que pegar como recompensa lá da ranqueada. Claro que o Kaiba dropa isso aqui, mas é que sofrimento. Torpedo Ectício, recompensa de nível 40 do Mako. E Metal Morph, você vai pegar ali no bingo do Mokuba. Tem como pegar também com o Joey e com o Bandit Kid. Aqui tem outras versões do deck, né? Que ela era mais pra montar mais monstros. Aqui tá usando aqui o Tufãozão da Mai. E a parede da disrupção, não se liguem nela, já já eu vou explicar aqui. Mais uma versão, essa aqui já tá bem mais burguesinha. Porque vai que você tem um navio homem que acaba pegando no decorrer do jogo quando você estiver bem avançado. E o super impulso e tal, né? Mas o que tem motivo pra estar aqui mesmo é a parede da disrupção. E vocês vão entender, mano. Dá uns exemplos rápidos aqui desse deck em ação, né? Tem que mostrar o que eu tô falando. Contra a Yami Yugi, pode ser qualquer coisa. Mas a gente encara porque Mako não tem medo. Começamos já essa mão no nosso oceano. E aquele velho combo. Nosso Tubarãozão chama o Monstro de Água de nível 3 ou menos. Ah, mas o cara é malandrão. Puxou o Lava Gol, nem é desse, né? Tem gente que gosta de fazer essas coisas aí, mano. Botou aquele card de campo ali porque aí eu não poderia dar 3 mil. Ia dar só mil de dano se eu atacasse ele. Mas eu destruí, então posso dar 3 mil de boa. Ali tá a importância do Varredor. Sacou o destino, pegou o que quis. Jogou o que não quis. Tacou direto. Esse deck chato, né, mano? Mas o Mako, o Mako não tem essa, mano. Pode vir quem vier. Ele destrói, ataca e vence. Aqui contra a Pegasus. Ele tava usando, se eu não me engano, a Temível. Temível da Kine. Cyber Angels. A gente não tem medo. Mako encara. Mako encara, mano. Mako encara. Não tem essa não. Aquela jogada surpreendente que ninguém espera que alguém de Cyber Angels vai fazer. Tá vendo? Surpreendente. Surpreendente. O cara tentou ser, né? Mas não deu certo não. Destruí a carta dele. Puxei um card a mais. Acabei com o que ele queria fazer. E o cara com verificação da mente. Ataquei. Fiquei na minha. Olha ele. Nossa. O que será que ele vai fazer com esse Senju? Pegou. Oh, rapaz. Não esperava por um ritual de vada. Meu Deus. Que que é isso? Que jogada é essa? Que eu nunca vi. Não tem problema. Mako é Mako. Mako não se abala. Os peixes estão aí pra isso. Tirei o mestre outro do campo. Ele chama o outro. Daí que ele tem um perfurar bonito. O que importa é que também, né? Também o Mako tem um coraçãozinho. Porque com o controlador você vence de boa. Fingi que ia atacar. Não ataquei. Peguei o monstro dele. Ataquei ele com o próprio monstro. E play. Agora aqui contra a Rex. Tava com saudade desse cara, mano. Acabei que eu encontrei ele. Todos esses duelos aqui são na ranqueada, mano. Eu acho que eu tô em... Latina, né? Não, mano. Pra vocês que ligam aí pra isso. Tem que falar de vez em quando pra ficar ligado. Ataquei com o Ostrão. Porque o Ostrão não tem medo. Se ele falecer. Sempre vi um amiguinho. Fazer pra defesa. Mas ele encheu o campo dele. Ele encheu pra também, mano. Também nosso amigo o Barbarredor. Usou o metamorfo dele pra aumentar a defesa. Nada disso aqui. Aumenta o meu ataque. Mas ele gastou. Ele gastou a Paredoca. A Paredoca é boa. Mas a gente não precisa dela não, mano. Com as nossas paredes da disrupção. Com as nossas... Nossos controlador. E tem cartas também que pode... Pode substituir a parede dele. Se for desse tipo aí. Tem o meio... O meio contra-ataque. Que dá pra pegar. Mas é outro pacote. Tô focando no máximo em... Um, dois pacotinhos ali. Pra ficar suave. É, Rex. Deu não. Então vira que esse deck não fica só falando. O cara... O deck fala e faz. E a maioria você vai pegar aqui no Mercador. Só que você vai precisar de algumas coisas pra montar esse deck. Aqui, ó. No meu caso, já tem um tubarãozinho aqui, ó. Aquele que você quer. Aí você vai depender do quê? Vai depender do tempo do Mercador. Porque nem sempre a carta vai tá aqui. Nem sempre você vai ter os materiais necessários, né. O dinheirinho ali. E as pedras pra pegar a card. Pedra SR e tal. E também você vai precisar de desbloquear o Mako e o Paelho até o nível 40. Que as cartas que eu falei de recompensa dele. Eu tô bem no final. O Torpida aqui no nível 40. E o Peixinho. A Precisa Atraento aqui no 38. Ou seja. Você não vai chegar no jogo. Instalar o jogo hoje de cara. Montar esse deck e ir pro PVP. Vai se chegar no jogo e ir direto lá pra ranqueada. Porque quem é você? Se é o faraó? Você? Então vai jogando o game. Vai subindo aqui, ó. Fazendo as missões de fase. Vai curtindo a jogatina. Quando eu comecei a jogar o meu método. O meu método de pegar a gema. Era fazer as missões de fase, cara. Cinquentinha, cinquentinha. Cada um um pacotinho. Tudo bem que tinha pouco pacote pra comprar, né. Dava pra você ir com calma. Agora tem uns cinquenta pacotes. Mas já já a gente ajuda nisso também. Mas enfim. Pra você ir subindo as missões de fase. Enfrentando os carinhando aqui da rua. E upar o personagem que você tá usando. Você vai precisar de um deck de PVE. Vai entrar essa galera toda aqui. Que aparece. Pra fazer os eventos que costumam acontecer, né. Agora tá rolando ali o do Mare. Que evento é bom pra você arrumar tudo. E gema e tudo e tal. É tudo em evento. E já que a gente falou do deck de PVE. É agora que entra o pacote. Agora que vem a recomendação de pacote. Que eu falo aqui pra vocês abrirem. Que deck de PVE. É só você encher de monstro forte. E colocar umas armadilhas. Magia e tal. Pra ferrar o oponente com o próprio ataque dele. Então por isso. Eu recomendo inicialmente abrir o Servantes of Kings. Porque ele tem uma das melhores armadilhas do jogo. Que é o Paris da Disrupção. Isso aqui pra PVE. E pra PVP também. Vai em muitos decks. É muito show de bola. E ele tá cheio de monstro forte aqui, cara. Então você vai comprar esse pack aqui. Pra ir atrás da parede da Disrupção. Mas no processo você vai conseguir tanto monstro aqui. De ataque bom. E que não precisa dessa raridade toda. Não é difícil de pegar. Que você já vai ter um deck de PVE. Show de bola. Esse pacote assim de recomendação pra iniciar o jogo. Tava entre ele e o da Fênix. Que é o Dawn of Destiny. Que nesse aqui ele tem uma magia muito boa também. Que é o Super Impulso. Que enquanto você vai atrás desse card aqui. Você pode acabar também construindo um deck de Naturia. Pegando aqui as Naturiazinhas que estão espalhadas pelo pack. E acabar fazendo um deck de Fênix também. Se você pegar aqui a Fênix e os amiguinhos dela daqui. Porém esse pacote não tem tantos monstros fortes assim. Que você vai pegar de boa, cara. Claro que tem uns monstros em Natura. Que você vai poder até fazer o deck dele. Mas né, cara. Deck de Natura é deck de sorte. Não vem que é de sorte, cara. Eu recomendo o Cervante of King. Que você vai pegar aquela armadilha da parede da hora. Você abre ele. Assim que você pegar essa parede aqui. Você já reinicia, né. Pra poder pegar mais delas. No processo, você vai pegar esses caras aqui, mano. Olha essa criança aqui. Autômata, 1800. Tem um cara aqui da lâmina que ele é 1800 de ataque também. Esse Bruco tubolado aqui que é o caçador. Ele tem 1850. Então, tá feito já no PVE. Fora que no processo, você pode pegar alguma outra. Acabar pegando algumas outras SRs aqui. Que são muito boas, cara. O Cálice aqui. Tem o Decisão Dolorosa. Ginete e Vorse parrudo pra caramba. Escudo e Drenador que eu não tenho nenhum. É ótimo. Dia de Renascença aqui, ó. Pra ressuscitar monstros. Então, por isso que naquele deck que eu mostrei. Numa das versões lá do Mako. Tava a parede da disrupção. Que você vai atrás dela pro deck do PVE. Mas ela serve no deck de Mako. Serve em outros muitos decks lá. Que dá pra você jogar de boaça. Aqui, ó. Já deixei até montado aqui no próprio Mako também. É a versão que eu fui fazendo ali com as cartas daquele pack. Fui olhando, tá? As cartas que eu peguei no começo do game. Que eu falei. E as cartas do pacote. Isso aqui, ó. Pega no bingo do Mokuba. Isso aqui pega no bingo do Mokuba. Bingo do Mokuba também. Um controlador você vai pegar no bingo do Mokuba. Os outros dois. Como o Bilete. Você pode pegar um só e mais dois ataques unidos. Mas eu recomendo você ter logo três controladores inimigos. Que é bom pra caramba. Todos esses monstros aqui é daquele pacote lá. O Caçador 1850. Automata Snipe 1800. Brabaço. Tu vir na Genex ele tem 1800. Porque ele dá 400 pra ele mesmo. O Alan 1800. Aí do próprio pacote vê esse equipamento aqui pra máquina. Que permite o seu monstro atacar duas vezes lá, né? Que obviamente se você tiver cartas melhores você vai substituindo. Eu coloquei esse aqui porque é assim que você começa o jogo. Que você já ganha um dele. Pode colocar mais um desse cara aqui. Se você completar aqui, ó. Na escola de duelo. Aqui na triva de duelo de nível 1. Se você fizer a número 7. Acho que é 7, né? Aqui, ó. Nível 1, 7. Você vai ganhar mais um aqui. Isso aí, mano. Pra PVE. Acho que é isso. Deixar seu monstro forte. Ferrar o inimigo lá com as traps louca. Então se você não tiver mais coisa tão boa assim. Você pega esses negocinhos e coloca lá. Que vai dar bom. E obviamente, quem conhece sabe. Eu recomendei também o Servante of Kings. E tava em dúvida pelo Dawn of Destiny. Porque é mini pack, mano. Mini pack. Só tem 80 cartinhas. Você pega rapidamente o que você precisa. Mesmo se você demorar muito a pegar. Você não vai ter gastado tanto. As outras são 200 cartas. Então tem carta ótima. Muito boa. Tem. Mas pode ser. Você tem que ser muito sortudo pra pegar o que você quer lá. E nem tudo que você vai pegar é útil. Então daí. Com esse deck aqui de PVE você vai jogar de boa, mano. Você vai subir as fases. E avançar nos eventos. Daí chegando na fase 10. Você vai desbloquear a Mai. Daí a Mai você colocando ela no nível 25. Você pode upar ela com aquele próprio deck ali que eu mostrei, né. Segundo o Fondetaco aqui. Que é uma outra carta ótima. Que vai em muitos decks. 99% aí. Cabe essa carta. E quando chegar na fase 13. Agora acho que você desbloqueia os Irmãos Paradoxos. Que é o melhor personagem pra farm que tem. Antes você abria eles em eventos. Mas agora como ele tá no portão. O que eu pesquisei. Quando você chegar na fase 13 aparece eles lá pra você desbloqueá-los. Não tem ninguém melhor pra farmar do que esses caras não, mano. Os caras são bravos. E o nosso principal aqui do deck que é o Macão. Pra você desbloquear ele você vai precisar fazer 150 invocações de tributo. Daí naquele deck nosso você coloca uns monstros de tributo. Esse cara aqui ó. O Yugi dá ele. O Kaiba tem um monstro de tributo também que ele dá. Coloca uns 2, 3 monstros de tributo aqui nesse deck. Aí você vai jogando normalmente e tal. Ou se você quiser acelerar você vai aqui no portãozinho. E vai duelando com qualquer pessoa aqui no nível 10. Nível 10 é tranquilão. Qualquer monstro que você botar ali não vai ter mais forte no Divide de Strings. Ou você vai poder fazer seus tributos ali sossegado. E num ritmo bom. Daí depois que você desbloquear o mago. Coloca ele com aquele mesmo deck que a gente montou. E vai jogando de boa até upar ele até o nível máximo lá. Que vai pegar as cartas que você precisa. E conforme você vai jogando. Subindo de fase ali. Avançando nos eventos e upando os personagens. Você vai conseguindo as coisas. Vai olhando ali no mercador. Comprando os cards de vez em quando. E aí do nada pum. Tá pondo o deck. O único card aqui que é de pacote mesmo. É o Menino Estrela. Que aí você abre lá o Age of Discovery. Mas ele é N. De boassa de pegar. O Age of Discovery é outro mini pack. Então rapidinho. Aqui ó. Cheio dele no pacote. Abriu, pegou. Vai que né. Vai que você acaba pegando aqui um navio homem. Um peixinho. Mas não é necessário não. Mas se você quer faz questão do Chico Estrela. Pegou ele aqui. Bota o outro lado. Tá de boa. Desse pacote aqui é mais pra pegar o Chico Estrela. E Piranha Army. Que serve muito bem pra deck de farm. Que não usa o ataque unido. Com o deck lá pronto. Depois você pode ir aqui no Dawn of Destiny. Pra ir atrás do Super Impulso. Porque do Super Impulso é bom naquele deck lá. E aí quando você tá indo atrás do Super Impulso. De quebra né. Como eu disse. Você pode acabar fazendo deck de Natura. Com as Naturiazinha que tão aqui. Tem vídeo aí também mostrando esse deck em ação de Natura. Ou até um deck de Fênix. Quem sabe. O que eu não vou abordar bem aqui nesse vídeo. São os decks de farm. Porque tem pacotes específicos e cartas do Mercador. Que você vai atrás. Que você vai ter um deck de farm lá. A base de um deck de farm. Quase sempre já. Prontinho ali. Pra ser usado. Então fica aí minhas recomendações galera. Eu espero que isso ajude muita gente aí. Porque tanta gente que perguntava. Acho que vai ser útil sim mano. Quem de vez de ficar respondendo um por um. Fiz logo esse vídeo. Que as pessoas que caíram aqui. Espero eu que. Encontrem a resposta que procuram. E vocês aí. Se tem aquele amigo que tá começando agora. Tá recomeçando. Não sabe qual pacote abrir. Mostra esse vídeo pra ele. Diferente do último vídeo aqui. Que a gente fez. Deu o link. Só falei. Não mostre isso pra ninguém. Esse aqui tem que mostrar pra todo mundo mano. Chama quem não joga também. Bota aqui. Que vai aprender a jogar pelo link na descrição. E depois já vai aprender. A começar com um deck brabo. E ser feliz jogando. E pra mim é isso aí que vale mano. Joga na diversão que você vai longe. Enfim. Se gostaram deixa aquele like aí. Se inscreva se não for inscrito. E mandem aí sugestões também. Se você tem dica pra dar ajuda. O pessoal que tá perdidão aí também. Pedindo ajuda. Ajuda. Alguma dica valiosa aí. Que eu não dei aqui. Manda aí também. Alguma correção em algo que eu falo e fala. Se vocês tem outras preferências. Em relação ao que eu falo e fala também. Vamos trocar ideia aí. Suavemente mano. Aqui não tem essa não. A gente fala mas ouve também. Então foi isso. Agora é voltar pros decks. Valeu galera. Tamo junto. Até a próxima.